O Silvio, do Boqueirão na Praia Grande, fala bom dia Beto, bom dia doutor Felipe. Gostaria de saber se eu buscar fotos e vídeos colocados em redes sociais e usar no meu canal do YouTube, em um jornal que eu tenho. Eu preciso por obrigação colocar a fonte de onde eu busquei? Preciso dar créditos, né? E se eu não der, posso ser multado por isso? Não, multado não, você pode ter que indenizar. Tá, vamos lá, existe limitações e exceções. A lei de direito autoral, alunos do artigo 46. Vamos lá, vamos responder a pergunta por partes. Primeiro, sim, você tem que dar os créditos, tá? Mas você precisa pedir autorização para usar? A maioria das dúvidas é, eu preciso pedir autorização? Depende. Se for para poder, ah, tirei uma foto de uma plantinha chamada abacupari. Nossa, é difícil achar, vou tirar uma foto, pesquisei na internet, ouvi a fonte, coloquei. Eu preciso pedir, não, porque é para explicar algo. É um pequeno trecho, é algo explicativo. Agora, você vai pegar isso para fins comerciais, você precisa remunerar a pessoa que tira essa foto. Mas, então, respondendo, você precisa dar os créditos, porque a fotografia, ela tem proteção, ela tem proteção. Então, você precisa dar os créditos, por óbvio, de toda a arte que você faz, de tudo que você faz. Agora, se você for usar essa foto para monetizar o seu canal e utilizar da obra de outra pessoa para ganhar dinheiro, essa pessoa tem que ter uma participação. Multa você não vai receber, o que você vai receber é uma ação de cobrança de direito autoral. Chique. Então, resumindo, informativo, você só dá o crédito. É importante dar o crédito, se for o fim informativo. Informativo, educacional, pequeno trecho, por exemplo, vou usar 10 segundos de uma música, não tem problema, pode usar um pequeno trecho de uma música sem ter que pedir autorização. Isso aí é tranquilo.